Sejam bem-vindos a mais esse podcast, reativação, meu pai do céu, palavra conhecida, no meio mórmon, né, e é uma palavra que diz que você tem que fazer a pessoa se reativar, e eu tava aqui pensando a respeito disso, né, hoje eu tava pensando a respeito desse assunto mesmo, e em várias esferas da igreja, nós somos, na igreja mórmon, nós somos impelidos a poder chamar as pessoas a se reativarem, é o quê? Aquele negócio assim, né, por exemplo, às vezes no meio das, aquele negócio de mestre familiar, professoras visitantes, né, aquelas duplas que fazem na igreja e designam famílias pra você visitar, e geralmente entre aquelas famílias, sempre colocam uma, no meu caso por exemplo, era assim, sempre coloca alguma, colocava alguma pra visitar que eram menos ativos ativos na igreja, e o nosso trabalho era reativado, reativado, e a gente chegava lá, poxa, né, o companheiro geralmente disse, agora vamos tentar trazer pra igreja, vamos falar isso, vamos falar aquilo, vamos falar aquilo outro, e planejava, e abre ali a Rona, vamos planejar a mensagem da Linha Rona que a gente vai falar na visita, e ver se é adequada e tal, pra fazer ela voltar, e não sei o que tem, tralalai, trilili, piriri e pororó. E às vezes a gente conseguia reativar alguém ou não pra voltar pra igreja. Isso acontecia muito, né, até eu lembro que na missão, até na missão, né, além de visitar as pessoas pra falar da igreja, eles sempre tinham, recebiam alguns nomes, tinham sempre alguma lista, quando a gente chegava, ó, esses aqui é o que você pode visitar, pra reativar e tal, e eu fico pensando nisso até hoje, sabe, hoje eu pensei muito forte a respeito disso, porque a gente trabalhou, né, na igreja, né, muitos de nós aqui passamos muito tempo, e às vezes você tá ouvindo a gente, né, você é membro da igreja, ah, tô ouvindo você pelo Spotify, Google Podcast, é pro podcast, é pelo YouTube, e sou membro da igreja, e trabalho ainda de reativar as pessoas, tal, não sei o que tem, todo mundo que já fez isso ou faz reativar as pessoas, sabe que o empenho é esse mesmo, fazer com que as pessoas estejam na corporação, né, falando da igreja mórbida. E nós sempre fazemos isso, ah, fazíamos, ah, tenta reativar, tenta reativar, manter, reativar. Aí você consegue descobrir muitas coisas que não te falaram dentro da igreja, e você sai da corporação. Comigo foi assim, não sei com você, você pode até comentar no YouTube como é que foi isso pra você, mas quando eu me afastei da corporação mórbida, eu vi essa palavra reativar de uma maneira diferente. Lá era sempre assim, falou em reativação, o reativar é fazer com que as pessoas que não estão frequentando, as fracas na fé, as que estavam largando da barra de ferro, e lá fazer com que elas voltassem, reativar. E batia no peito, né, batia no peito, olha só, nas reuniões, né, que tinha aquelas metas, ó, tu reativei tal família, não sei o que tem, aí você queria chegar pro seu presidente da organização pra mostrar os seus números, ó, reativei aquela família, aí você bate no peito, fazia, meu presidente, reativei não sei quem. Nós éramos assim, na igreja nós éramos assim. Isso aí era até motivo pra ser estrelinha, reativar. Só que aí, como eu tô falando, quando a gente se afasta um pouco da igreja, e sai de lá mesmo, sai dessa corporação, a palavra reativar muda. Pra mim foi assim, e é assim até hoje. Reativar, pra mim, é diferente. No nosso caso aqui, no trabalho do Mórmon Maova, desse podcast, é reativar sim, só que uma maneira diferente. Aqui a gente trabalha com reativação, sabia? Estou falando pra vocês que aqui no Mórmon Maova Podcast, aqui a gente também trabalha com reativação. Só que aqui a reativação é diferente. A gente quer reativar as pessoas para a vida. Assim com aquela energia que a gente fazia, sabe? As pessoas não estão indo na igreja, vamos lá conversar com ela, vamos deixar mensagem pra reativar ela pra voltar pra igreja, pra fazer parte de novo da corporação. Aqui é diferente agora. Aqui a gente quer reativar as pessoas para a vida. Você pode controlar? Você pode controlar a sua vida. Você não precisa de manual azul ou vermelho, te falando as regras que você tem que fazer. Alguém te chamar numa sala, você tem que ficar falando as coisas, e olha lá que não vai ficar lá, porque muitas das vezes vaza, e fica os seus assuntos confidenciais pelos corredores. Não, você não precisa passar por nada disso mais. O que nós fazemos aqui é um trabalho de reativar. Reativar as pessoas para a vida. E aí, esse, esse que é o propósito. Se nós pararmos pra pensar mesmo, depois de todo esse tempo na corporação, até quem viveu pouquinho lá dentro, um mês, dois meses, seis meses, até 40 anos, não importa quanto tempo você passou dentro da corporação morna. Você em algum momento já trabalhou com reativação lá. E agora, tendo a oportunidade de abandonar esse lugar, que às vezes se tornou tóxico pra você, reativar é diferente. Quando eu comecei a falar aqui no podcast, eu falei, poxa, eu preciso falar, porque eu preciso colocar muita coisa pra fora e tal. Aí começou a aumentar a corrente, a corrente das pessoas. E muita gente ouvindo a gente pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Estamos Desenvolvendo Bem no YouTube. Aí eu fico pensando a respeito disso. E aí? É um trabalho de reativação um ao outro. Uma vez eu conversei com uma pessoa, que ela falou pra mim, ó, eu vi um comentário no YouTube, em um dos seus episódios lá no podcast, que me ajudou demais a entender melhor a vida depois do marmonismo. Essa pessoa estava me relatando que ela viu um comentário de alguém no YouTube, por exemplo. Foi no YouTube que ela viu. Ela leu um comentário ali que ajudou ela a abrir mais os olhos de quão a vida é melhor fora da corporação. traduzindo. Um comentário reativou uma pessoa pra vida ou fez parte disso. Então, o nosso trabalho aqui, diferente da corporação mórmon, na verdade, o significado é diferente, reativar é diferente mesmo. Nós não estamos levando as pessoas de volta pra igreja, estamos trazendo as pessoas de volta pra vida. Nossos comentários, às vezes as percepções que a gente traz, as pessoas que eu já trouxe aqui pra bater papo, quem comenta nos podcasts, no YouTube, que dá pra comentar, às vezes as pessoas vão ver, nossa, que legal, que legal, ele me abriu a mente e tal, e tal, e você tá ajudando. Sabe o que você fez na verdade? Ajudou a reativar alguém pra vida e você já pode ter sido ajudado dessa forma também. Não é bacana isso? Isso é um trabalho fantástico. Reativar ainda existe fora do mormonismo, só que com um significado diferente. E falando nisso também, eu sei que tem muita gente e até já comentou comigo que mesmo saindo da corporação mórmon, às vezes as pessoas que estão lá dentro às vezes te ligam, mandam mensagem, e-mail, tentando reativar você. Isso vai acontecer mesmo, isso vai acontecer. Comigo ainda não aconteceu, né? Já tentaram já, assim, em contato e tal, mas... Bom, comigo é um caso à parte também, né? Quem que vai querer reativar o cara do mormon uma roupa, não é verdade? Fiquei pensando a respeito disso. E é lógico também, né? É uma coisa também que não cola mais e seria uma perda de tempo do lado deles. Mas é isso, vamos pensar mais a respeito disso. Acho que é isso que é legal. Se um dia alguém chegar pra você, você que saiu da corporação mormon, e chegar e falar pra você, você, você tá difícil, lá dentro da igreja eu tinha amigos, tal... Só que não faz mais sentido estar lá e... Você pode falar alguma coisa que pode ajudar, você pode reativar, sim, ela pra vida dela. E essa é toda a magia do negócio. Temos que pensar sempre a respeito disso. mas é legal, é um assunto bacana da gente pensar, viu? Eu acho que devemos pensar cada vez mais no nosso propósito também. Propósito depois do mormonismo podem ser muitos. Você começar a retomar as redes da sua vida, você pode ter projetos aí que você quer desenvolver que lá não dá pra fazer, por causa de regras, seja lá o que for. E no meio do caminho de todo esse processo podem aparecer nas pessoas que você pode trabalhar com essa reativação. Só que reativação para a vida. Não é? É legal, acho que é proveitoso a gente falar a respeito disso. Tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.